Deus vem livre imaginar o meu bebê em outro travesseiro Que desespero Pra ter relacionamento aberto Prefiro ficar solteiro Divido nem brigadeiro Imagina ela quem invade o meu cavofo Faz love, love gostoso Acabar e quer de novo Eu nem imagino ela nos braços de outro Fazendo tananã Melhor eu nem pensar Esse ciúminho é só medo de te perder Não sou possessivo, só protejo o meu bebê Dá um descontinho que eu sou viciado em você Não sou possessivo, só protejo o meu bebê Lovezinho do pai, gostosa demais Lovezinho do pai, ai, ai, ai Lovezinho do pai, que eu amo demais Zero única, ai, ai, ai Deus vem livre imaginar o meu bebê em outro travesseiro Que desespero Pra ter relacionamento aberto Prefiro ficar solteiro Divido nem brigadeiro Imagina ela quem invade o meu cavofo Faz love, love gostoso Acabar e quer de novo Eu nem imagino ela nos braços de outro Fazendo tananã Melhor eu nem pensar Esse ciúminho é só medo de te perder Não sou possessivo, só protejo o meu bebê Dá um descontinho que eu sou viciado em você Não sou possessivo, só protejo o meu bebê Não sou possessivo, só protejo o meu bebê Lovezinho do pai, gostosa demais Lovezinho do pai, ai, 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 ai Lovezinho do pai, que eu amo demais Zero única, ai, ai, ai Esse ciúminho é só medo de te perder Não sou possessivo, só protejo o meu bebê Dá um descontinho que eu sou viciado em você Não sou possessivo, só protejo o meu bebê Lovezinho do pai, gostosa demais Lovezinho do pai, ai, 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 ai Lovezinho do pai, que eu amo demais Zero única, ai, ai, ai Lovezinho do pai, que eu amo demais Zero única, ai, 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 ai? Obrigado.